Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem e o vídeo de hoje é a terceira parte da Beauty Fair. Pra quem não viu os outros vídeos, eu vou deixar passando aqui no link, tá? Nos cards. Como eu expliquei nos outros vídeos, eu decidi separar esse vídeo por dias de visita, então esse é o terceiro dia que eu visitei a feira. Por quê? Assim eu não tenho muitas coisas pra mostrar pra vocês, eu consigo explicar melhor e mostrar as coisas melhor também, tá? Falando um pouquinho da feira, que eu sei que vocês gostam, de saber se vocês têm curiosidade. Então, gente, o terceiro dia da feira, que era o dia 11, de 11 foi na segunda e foi um dia bem mais tranquilo, a feira tava bem mais vazia e eu consegui visitar um número maior distante. Então, eu visitei Forever Lease, Phelps, Ruby Rose, Hits, Net Pharma, Anaconda, Alphaline e Haskell, tá? Então, dá pra visitar bem mais estande, eu tenho mais coisa aqui pra mostrar pra vocês. Então, vamos lá conferir o vídeo. Vou começar mostrando o que eu recebi da Phelps, que foi a máscara poderosa, que tem 10 benefícios em 1, tá? Então, é essa máscara aqui, ó, poderosa, com animal print, né, tudo a ver. É, tinha 4 youtubers lá, tinha a Gêmeas, que eu não lembro o nome delas direito, que é a Natasha, e a Nayara, e a Ratakassi, vocês vão me xingar por isso, né? Gente, essa máscara é muito cheirosa. Ah, muito cheirosa. E, ó, mais uma máscara, bem consistente, né, Forever Lease, sempre é legal. E eles estavam com 3 lançamentos, um era um vinagre de maçã em spray, uma era uma máscara maizena, e aí tinha essa daqui, que a maizena era de alisar, sabe? Aí eu acabei escolhendo essa daqui. Era pra você escolher, tá? Um produto entre os 3. Eu passei na Phelps, eles estão com o lançamento de uma máscara, mas eu cheguei lá, já não tinha mais a máscara, a gente entregue tudo, eu imagino. E aí eu recebi esse shampoo aqui, ó, de amarula, que no cronograma capilar eles falam que é a nutrição, tá? Então tem essa amostra aqui de shampoo deles. E o cheiro desses produtos de amarula é muito bom. Bom mesmo. Eu passei na Hits, é uma marca nova que eu não conhecia ainda, e aí veio 4 produtos, veio um gel de esfoliação, né, pra todo tipo de pele, ele é pra rosto, então é assim, ó, e ele tem esfoliantes. Veio também um creme pras mãos, esse aqui, ó, creminho pra mão, esse tamanho é legal, né, pra gente levar na bolsa. Veio um lápis cajal preto, se você não me segue no Instagram, eu fiz um videozinho dele no Instagram, ele é a prova de água, tá? Aí eu passei ele na mão e coloquei embaixo na torneira pra ver se é mesmo, e ele é bom mesmo. Ele é bem pretinho, ó, e pigmenta super bem. É macio e sai muito fácil, ó, e bem preto, achei ele bem legal, gostei bastante. Gente, lá na Hits, eles estavam aplicando os cílios pro pessoal que eles estavam no estante com a cola deles. Esses cílios aqui, ó, eu passei no último horário lá na Hits, eu fiquei umas 3 horas ou mais pra visitar a Hits, porque tava, a fila tava muito longa, sabe, como eles colavam os cílios na hora, demorava um pouco no estante. E aí, esses cílios aqui, é de cerdas naturais, é cabelo humano, mas gente, viva a parede. Então é cerdas naturais. E com a cola deles, a combinação dos cílios com a cola da Hits, fala que os cílios ficam até 4 horas, tá? Até 4 horas não, até 4 dias. Na pessoa, se você tiver cuidado pra fazer a remoção da maquiagem e tal, esses cílios ficam por 4 dias colados. Achei bem interessante. E aí, eu escolhi esses cílios aqui, que ele é o 2 aqui, ó, o MACD 2, que ele é longo e volumoso. Ahn, da Hits foi isso. Aí, eu passei no estante da NETFARMA. Pra quem é blogueira da NETFARMA, eles sempre tem um press kit bem legal, assim, bem recheado, né? Pra quem não tem, eles dão um cartãozinho pra gente entrar em contato depois. E deram dois esmaltes da Colograma, que é da linha da Giovanna Antonelli. Esses esmaltes são 5 free, tá? Um é o nada básico, que é o preto, e o outro é o ostentação. Passei no estante da Anaconda. Aí, a Anaconda sempre dá essas miniaturas, assim, ó, de batom deles. Essa cor aqui é muito bonita. A moça tava lá, a demonstradora tava lá com ela na hora. Achei bem bonita. Lembra o 236, sabe? Esse é o batom matte fake. Ó, esse aqui. Marrom bem escuro. Aí, esse daqui é o número 5. Um rosa bem pink, número 5. Esse daqui é o darling. Darling, me nem virou babo. O shampoo. Peraí que tá difícil de abrir. Eles têm um cheirinho bem gostoso de fruta, ó. Esse aqui é o darling. Eu até entendo que a Anaconda prefira dar, assim, a amostra de batom. Mas podia ser miniatura, igual a Ruby Rose deu pra gente, sabe? Que é mais bonitinho, melhor se você quer carregar na bolsa, alguma coisa assim. É melhor. Esse daqui, ele é ruim de aplicar, porque a embalagem é muito pequena, sabe? Você não consegue segurar direito e ver onde tá passando. É isso que eu acho ruim, esses batonzinhos assim. Aí, veio um lápis de boca. Gente, é um duo. Uma lapiseira delineadora retrátil para olhos com esfumador. Ai, gente, eu falei que era um lápis labial. Nada a ver, né? A pessoa não lê. É uma lapiseira retrátil para olhos com esfumador marrom. Então, aqui tem um lápis retrátil. E aqui, ó, é um esfumador marrom. E eu tava achando que esse daqui era um de lábios. Nem tirei foto, já vou bagunçar. Mas é escuro aqui a ponta. É, eu não achei ele tão macio, mas pigmenta bem. Dá pra aplicar tranquilo. Ó, que é esse aqui. Agora, vamos esfumar, né? Achei a bolinha aqui meio dura passando na mão, mas esfumou. Talvez com outra coisa esfumir mais fácil. E ainda da Anaconda veio a caneta delineadora. Eu fui lá por causa dessa caneta delineadora, que minha amiga ganhou. Ela falou, ah, vou lá também. Ó, caneta delineadora. Ó, caneta delineadora. Aí, aqui tá. Gente, ignora as perelas da minha mão aqui de alergia. Bem fininha. Pelo que eu vi, o traço é fino e bem preto. Por isso que eu dividi o vídeo, sabe? Você consegue fazer suorte, você consegue mostrar melhor, e tal, mais. Senão, você acaba fazendo de tudo, e você não consegue mostrar nada direito, né? Vamos falar de Alphaline. Alphaline eu conhecia por causa das colorações, né? E aí, agora eu vi que eles também têm uma linha extensa, extensa, extensa pra cabelo. Acho que era tudo lançamento lá. E eu recebi essas duas aqui, ó. De shampoo e condicionador. E esse daqui é um coquetel de proteínas nutritivas. Trigo, soja, milho e amaranto. Pra cabelos sensíveis, fracos, quebradiços. Então, foram esses dois. Passei na rasca, gente. A latinha veio tão cheia que eu não consigo mais arrumar do jeito que tava pra fechar. Essas latas, assim, ó. Eu tenho a vermelhinha que eu ainda tenho que testar. E eu ganhei azul. Então, eu acho que provavelmente aí eu vou fazer testando os dois produtos em um vídeo só. A latinha verde veio o shampoo de Jaborandi. Essa embalagem é legal, né, gente? Dá pra gente aproveitar depois quando for viajar, sabe? Se não quer levar muita coisa, sei lá. Você enche aqui com o seu shampoozinho e leva. Então, é legal que você aproveita o produto pra quem ainda aproveita a embalagem. Veio outro shampoo, cavalo forte, força, brilho e crescimento. Embalagem bonita, preto, né? Acho bem bonita a embalagem assim. Aí veio o Bendito Seja, que é essa daqui que eu recebi na latinha vermelha. Legal que no meu cabelo, normalmente, esse daqui não dá pra testar direito, né? Mas já junto duas. Tem 300ml. Ah, esse daqui é o quê, gente? Eu acho que esse daqui é um finalizador. Porque fala que nos cabelos... Pra aplicar com os cabelos secos. Aí vem um creme de silicone de tutano e queratina. Aí vem um produtinho de bananeira. Máscara hidratante pós-química. Aqui, ó. E tem mais um aqui ainda, gente. É muito produto dentro da latinha, né? Não sei quem conseguiu colocar assim. Uma máscara de hidratação de mandioca. Então, tava tudo isso aqui dentro da latinha. Não sei como eles conseguiram colocar. E aí, gente? O último e mais esperado stand dessa feira, Ruby Rose. Vamos aproveitar que a gente tá com o tempo e vamos conversar aqui e contar uma história. A Ruby Rose, o ano passado, gente, ela não tava esperando que ela já fosse a Ruby Rose. Porque ela teria tanta blogueira visitando stand. Eles não tinham press kit, sabe? Eles tinham disposição pra gente ver. Não tinha espaço pra blog. Você só entrava lá e via o que acontece, né? Pra quem não sabe, quando a gente vai na feira, tem espaço pra blog. Que a gente tem a apresentação dos produtos, pra gente conhecer e tal, saber das linhas. E aí, no fim da apresentação, a gente recebe o press kit, né? Os brindes. E aí, o ano passado, a Ruby Rose não tinha espaço, sabe? Um representante da marca que tava lá no stand vinha receber a gente e mostrava as coisas na vitrine. E aí, esse ano, a Ruby Rose arrasou. Não só porque ela convidou, né, pessoas que a gente assiste, ó, há muito tempo, tipo o Glau. Gente, eu adoro o Glau, então é difícil eu falar, né? Eu sou suspeita. Pra mim, o Glau é o representante da marca que eu conheci através dele. Ele sempre falando dos produtos da Ruby Rose, sempre fazendo resenha e tal. Então, pra mim, a Ruby Rose tá muito vinculada a ele. E eles levaram o Glau, levaram vários blogueiros lá pra gente conhecer, conversar. Eles investiram pesado no espaço pra blog. Era muito confortável. E, gente, fim de feira eu visitei a Ruby Rose às 19 horas da noite. Eu já não aguentava mais ficar em pé. Eu tava o dia inteiro em pé. Eu saio da minha casa às 6 horas pra ir pra lá e até às 19 eu fico em pé. Porque, em alguns momentos, a gente consegue sentar quando visita um estande, quando tá na fila. Mas a maior parte do tempo, a gente tá em pé. Então, a gente fica, assim, intragável, sabe? Ainda com mochila nas costas, uma coisa pesada. Então, machuca os ombros, machuca as costas, perna, pé. Acaba com tudo. É muito cansativo mesmo. Fora que a gente não come direito. A gente não para pra almoçar. A gente não para pra tomar água. Então, é muito cansativo. Aí, você chega num estande que tem um espaço que você senta, que eles te oferecem, sabe? Um copo de água. Nossa, você acha, assim, que você tá sendo tratada como rainha. E a Ruby Rose fez isso e fez um pouco mais, sabe? Se preocuparam com a iluminação, pra gente tirar foto bonita. Então, assim, foi um dos estandes mais legais da gente visitar. Além de ter isso lá, de ter os blogueiros pra poder conversar e tal. Eles falaram um pouco sobre eles. Uma palavra de incentivo pra gente. Então, foi muito legal. E a Ruby Rose tá cheia de novidades e tem algumas reformulações, né? Então, eles reformularam as bases novas. E aí, veio esse saquinho aqui, ó. Com as bases novas que foram reformuladas. A gente recebeu miniatura. Como eu falei que eu acho legal receber miniatura. É quase uma amostra, ó. É bem pequenininha, tá vendo? Só que dá pra gente testar. Porque com pouco produto, você aplica no rosto inteiro e tal. Eu acho que dá pra aplicar aqui, ó. Umas três vezes uma base. Já dá pra fazer alguma coisa, né? É legal pra gente fazer swatch pra vocês também. Porque eu falo assim, gente, a L2 é a minha cor. É a cor que eu uso. É a cor que eu compro, sabe? Eu consigo comprar todas pra fazer resenha. Então, aqui, veio todas as cores. Então, dá pra eu fazer um swatch. Eu pensei... Olha aí. Veio todas? Eu acho que veio todas. Não, não veio todas. Veio as... Veio as... Eu acho que veio as mais conhecidas. Ou que o povo mais usa, ó. Veio a L2, L15, L3, L4 e L5. Então, vai dar pra fazer um swatch legal. Aí, de corretivo, eu achei que eles podiam ter mandado um pouco mais também, ó. Porque veio esse aqui, que é o novo, o L5. Porque, pra mim, essa embalagem é dos corretivos, né? E eu acho que esse aqui deve ser a miniatura do Naked. Porque não fala muito, só tem a cor, tá vendo? É, e essa aqui é a L2. Então, achei que foi legal até o press kit deles, eles fazem isso, sabe? Aí, veio a miniatura dos batons. Eu já falei que a outra marca, né? A Anaconda podia fazer assim também, não quer dar o batom inteiro. Eu sei que é um gasto muito grande pra empresa. Dá a miniatura, ó. Olha o tanto de miniatura que a Ruby Rose fez pra gente. E é legal que isso aqui também serve pra eles depois, né? Serve como teste e tal. É teste esses daqui, na verdade, né? E eles mandaram pra gente. Então, veio muitas cores. Veio seis cores. E eu achei muito legal isso. Uma coisa que eu achei muito legal, que eu já não lembro mais o nome dela, mas ela é a representante da Ruby Rose. Ela falou que muitas coisas eles estão reformulando porque eles escutam as consumidoras e os blogueiros, sabe? Às vezes a gente fala assim, ó, isso aqui não é legal, poderia ser melhor. Algumas marcas levam pelo lado negativo. Quando você fala, isso aqui não é legal, poderia ser melhor. Eu acho que eu devia levar pelo lado positivo, porque você tá fazendo uma crítica construtiva. Se você falar, esse negócio aqui não presta, não compre, aí sim, eu acho que é chato, sabe? Porque você não disse o que que não é legal. Você não tá orientando, você tá só criticando. E crítica sem sugestão, sem ser construtiva, porque a parte da sugestão não é legal pra ninguém, né? Aí eu concordo. Eles falaram lá, ó, que eles reformularam esses batons. Esses daqui são os batons duos. Porque o pessoal tava reclamando da duração, que craquelava, alguma coisa assim e tal. Eles foram lá e reformularam. Aí eu recebi reformularam, mas eu acho que essas cores são novas. Eu acho que eles reformularam e lançaram algumas cores. Eu tenho muito desses daqui, eu acho que não tenho, só 216. Mudou a embalagem, tá bem bonitinha. Parece um vermelho dele, assim, bem diferente. Aí a parte da bala pegou aqui em cima. Legal, porque a bala tá a cor muito parecida com a embalagem, muito parecida com a líquida, sabe? Porque às vezes você pega um duo e não tinha nada a ver uma cor com a outra. Ó, bem parecida uma com a outra e bem parecida com as cores daqui, né? Essa é a 262. Cheirinho de rubi rosa, de batom de rubi rosa eu gosto. Bem macio a bala, bem fácil de passar, sabe? Não é uma bala mate seca, não, ó. Essa daqui, 262. Reformularam também os batons bala. Estão em novas embalagens. Em vez de ter um buraquinho aqui, ó, tem a cor aqui em cima, que é facilidade e praticidade, né, gente? Hum, mudou, ó. Aqui, ó, é uma cor de arcoate agora, ó, bem bonito. Essa cor, gente, é a 225. Ó, é essa cor aqui. Parece essa daqui de cima, né? Só que ela é um pouco mais escura. E o rosinha é o 223. Ó, é esse rosinha aqui. E tem as sombras, né? As sombras, elas já lançaram um antes. E a gente recebeu lá na frente. Vocês vão perguntar dos iluminadores, né, gente? Porque a maioria das fotos no Instagram são dos iluminadores. Só que eles não tinham iluminador lá pra colocar no press kit. Nem os blogueiros, né, da Ruby Rose receberam. Eles iam mandar pra casa. Porque não tinha. Então, não tá brincando. E essa daqui é uma das sombras, tá? Essa daqui é a Fantasy. B-Fantasy. Eu acho que tá de sombinha, né? B-Fantasy. E ela tem cores... HD, 3D, cores com shimmer, né? E cores pouca pacas. E a mesma coisa da Butterfly. A embalagem mudou bastante, né? Eu acho que essa coleção deve ser pro verão, né, gente? Porque ela é bem colorida. As duas, assim, vem com bastante cor. Vem as clássicas, as claras, a marrom, né? As escuras pra fazer um cantinho. Mas tem bastante cor na paleta. E mudou bastante a embalagem daquela outra que eles tinham aí, né? Que ficou super famosa, porque foram desesperadas nas negras e tal. E aí, minha dica pra você que gosta de ter o produto sempre bonitinho, ó. Eu coloco ela na caixinha de volta ao contrário. E coloco ela lá no meu organizador de maquiagem. Assim não estraga. Tá sempre novinha. E foram esses os recebidos no meu terceiro dia de clipe de ferro. Mostrei tudo, falei tudo, falei. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Deixem aqui só um comentário, avaliem. Se você já viu alguma coisa aqui que você já quer ver resenha, a gente já escreve aí, tá? Pra eu começar a usar, saber que é prioridade de outras coisas. Então é isso. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.